Estamos aqui em Vina del Mar, Valparaíso, litoral chileno, o Oceano Pacífico, o Castelo de Oceano Pacífico, o Castelo, os primeiros balneários, a primeira mar, as vistas nas árvores, Esse é o litoral Chileno, o Oceano Pacífico, na praia, com as águas geladas. Oceano Pacífico, na praia, com as águas geladas, com as águas geladas. Oceano Pacífico, na praia, 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 com as águas geladas.